Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços, o que eu nunca esqueci Você foi dos amores que eu tive O mais complicado O mais simples pra mim Você foi o melhor das minhas erros A mais estranha história que alguém escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz levar De tudo outra vez Você foi a mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi o caso mais antigo E o amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi De querer por querer Decidi De lembrar Quantas vezes Eu Tive a minha vontade E sem nada Perder Você foi a maldade Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Que só me fez bem Você foi o melhor das minhas mãos E o pior das minhas erros Que eu pude fazer Das lembranças que eu trago na vida Você é a saudade que eu gosto de ter Só assim Eu sempre digo que ninguém está sozinho Numa situação como essa Muita gente vive numa situação como essa O vizinho está vivendo O cara da outra rua Do outro bairro Do outro país Está vivendo Porque Eu não entendo E não me conformo Que o amor Tenha que realmente Às vezes rimar com dor Eu não aceito isso Mas a vida é assim E quando vocês cantam comigo Essa canção Eu tenho certeza Que nessa plateia Alguém já viveu Ou Está vivendo Ninguém precisa levantar a mão Porque eu não quero entregar ninguém Ninguém Mas Que alguém já viveu Está vivendo uma situação como essa Já que é assim Vamos terminar essa canção juntos Mas olha Tem que respirar fundo Porque senão o cara não aguenta Sinto você bem perto de mim Sinto você bem perto de mim Sinto você bem perto de mim E aí Sinto você bem perto de mim